Essa você já conhece, é pra beber, chorar e se apaixonar Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio, já passei por isso E sabe quando a gente mete louco na cidade, saiba um é Também já fiz isso, ainda tô fazendo E eu já porrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade E eu tento, mas não acho alguém No nível Só acho amor incompatível E oi balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa e a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa e a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra me buscar, ainda não é tarde Oi balde Um abraço pra meus empresários Vinícius Brito e Emerson Lima Vem com o MD Eu já porrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade E eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível E oi balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa e a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa e a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra me buscar, ainda não é tarde Oi balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Desculpa a cara de pau, mas deu saudade